Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, pedido rapidinho aqui, pedido de ajuda, né? Quem puder, deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para os amigos, comenta aqui no vídeo que é muito importante também, porque a gente está querendo crescer cada vez mais e oferecer um produto, um conteúdo de qualidade para você, torcedor do Atlético. E você, torcedor do Atlético, pode começar respondendo esse vídeo com a pergunta que eu vou fazer agora. Qual foi a última vez que você se empolgou vendo um jogo do Atlético? Que você se empolgou, que você saiu ou da arena, ou da frente da TV, ou da frente do computador, porque a gente sabe como está difícil assistir o jogo do Atlético na televisão, feliz, com aquela intensidade de sentimentos, depois de ver um grande resultado, depois de ver uma grande atuação, depois de ver o Atlético sendo o Atlético que a gente conhece, sendo o Atlético que a gente gosta, sendo o Atlético que ganhou o Brasil, ganhou a América do Sul, sendo o Atlético que incomoda todo esse cenário de 12 grandes e tudo mais, sabe? Qual foi a última vez? Provavelmente foi no Brasileirão passado, porque ninguém se empolgou contra o Cianorte, acho que tiveram alguns jogos empolgáveis, assim, jogo contra o Flamengo foi bem foda, golzinho ali no final foi bem bom, jogo contra o Ceará foi bom, sabe? Estou tentando lembrar outros jogos assim, jogo contra o Atlético Mineiro, acho que a gente pode citar, pensando na temporada passada como um todo, eu acho que o empate contra o River na Libertadores foi um resultado, assim, que se você olhar com carinho, é um resultado muito difícil, muito improvável de conseguir o Atlético, mesmo com tantos desfalques, toda situação contrária ali, conseguiu fazer um jogo que, por exemplo, o Palmeiras não conseguiu, pega o jogo do Atlético na Arena Baixada e pega o jogo do Palmeiras no Allianz Parque, o jogo contra o Jorge Wilsterman na Bolívia foi muito bom, o jogo contra o Peirão em casa foi muito maneiro, enfim, estou tentando lembrar jogos assim, que o torcedor do Atlético, pelo menos veio aqui no canal com um sorriso no rosto, sabe? Eu acho que tiveram muito mais partidas que o torcedor do Atlético veio aqui cornetar, xingar, criticar e tudo mais, mas o que eu venho trazer para vocês é o seguinte, porra, velho, a gente só falou jogo grande, né? A gente não falou um jogo contra o Sport no campeonato, a gente não falou um jogo contra o Fortaleza no campeonato, a gente não falou um jogo contra o Botafogo, contra o Coritiba, muito pelo contrário. Em algum momento, esses jogos mais simples, tanto no campeonato brasileiro, até mesmo no campeonato paranaense, até mesmo em Libertadores, assim, por exemplo, Jorge Wilsterman em casa, o Atlético não conseguiu ganhar. O Atlético teve uma série de dificuldades e isso acabou atrapalhando o Atlético em conseguir seus objetivos. Vamos ser sinceros aqui, a gente ficou fora da Libertadores por um detalhe. E quantos pontos o Atlético deixou para trás por não saber jogar contra times mais fracos? Por que eu estou fazendo esse vídeo? De onde surgiu essa pauta? Eu estava vendo vários vídeos de 2019, né? Nessa onda de Thiago Nunes eu estava vendo vários vídeos de 2019 e eu lembrei como era fácil meter 4 no Goiás, meter 4 no Fortaleza, meter 4 no Fluminense, meter 4 no Vasco, sabe? Como era natural, como era quase automático. Óbvio, isso depende de tempo, isso depende de trabalho, isso depende de entrosamento. Não estou falando que o Atlético de 2020 tinha que ter esse modo automático que o time de 2019 tinha, porque começou lá em 2018, sabe? E era um time melhor também, naturalmente você vai ter mais facilidade para conseguir alguns resultados. Mas pensando bem, cara, esse modo automático pode vir essa temporada. E o jogo contra o esporte me animou bastante, assim. O jogo contra o esporte me animou bastante porque foi um jogo que o Atlético lidou com uma tranquilidade, cara. Foi um jogo que o Atlético lidou com uma frieza. Foi um jogo que o Atlético lidou com uma simplicidade. Beleza, a gente vai enfrentar o esporte. O esporte joga retrancada. Eu preciso fazer dois gols e depois ir tocar a bola ali, tentar achar o espaço para o terceiro e tudo mais, sabe? Então teve coragem no lance do primeiro gol, na enfiada de bola para o Christian, para o Kaiser, cruzar para o Necão. Teve tranquilidade no segundo gol também, que agora eu estou esquecendo como é que foi. Ah, o cruzamento do Kelvin para o gol do Cittadini. Foi jogadas que foram fluindo, sabe? Foram fluindo. E eu nem vou falar do Paranaense, porque o trabalho do Paranaense é um trabalho mais novo ainda que da equipe principal. Mas para o Atlético voltar a empolgar de maneira mais rotineira, de maneira mais constante, de maneira mais natural, sabe? Eu acho que é um dos grandes méritos do time de 2019. A naturalidade. A facilidade. E eu acho que isso viciou a torcida do Atlético numa realidade que é difícil você conseguir, sabe? Torcida do Atlético não queria sair daquela realidade ali de ganhar, 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 ganhar fácil. Aí tem jogos muito complicados que você acaba tendo um equilíbrio maior. Mas, porra, cara. Vamos ser sinceros. Existe hierarquia no futebol, pô. Existe hierarquia no futebol. O Atlético não pode abrir mão dessa hierarquia depois de ter alcançado postos tão altos. O Atlético lutou muito para chegar onde está. Entre os seis maiores campeões do século, entre os cinco do ranking da CBF. Sabe? Poucos times ganharam tanta coisa como a gente ganhou nos últimos anos, pô. 2018 pra cá. Paranaense, Sul-Americana, Paranaense, Levan Cup, Copa do Brasil, Paranaense. Sabe? Então essa fluência de títulos e tudo mais, ele levou pra caralho o nível do Atlético. E a gente não quer fazer o que os torcedores de Botafogo, o que os torcedores de Vasco, o que os torcedores de Cruzeiro, o que os torcedores, enfim, do caralho a quatro, do próprio São Paulo. De times que permanecem ali numa situação boa, mas bem pior do que eles tinham. O que esses torcedores fazem? Pra discutir? Pra debater? Ou até mesmo pra se orgulhar? Eles lembram do passado. Eles lembram do passado. Então, quero ver o Atlético sempre olhando pro futuro, velho. Quero ver o Atlético sempre, sempre, sempre olhando pro futuro. Clube que mais cresce no Brasil. Clube que tem uma das melhores visões, assim. E, pô, não sei se vai ser com o Antônio Oliveira. Não sei se vai ser com o Filipão. Não sei se vai ser com o Jurgen Klopp. Não sei se vai ser com o Pelé treinando Atlético. Mas... Esse modo automático. Esse olho no olho do grupo. Entendendo o que cada um vai fazer. O que cada um tem que fazer. Obviamente tinha muito mérito do Thiago Nunes, sabe? Obviamente tinha muito mérito do Thiago Nunes. Mas cada vez mais eu tenho curiosidade de... Observar vestiários campeões. Assim, vestiário do Flamengo. Vestiário do Palmeiras. Eu, pô, sempre tô ali de olho nos bastidores e tal. Porque eu acho que aquilo ali, mesmo não mostrando tudo, mostra um lado que a gente não tem acesso no futebol, né? Sabe? A gente pode saber algumas informações ali, mas a gente não sabe como é a relação de, sei lá, Pedro Henrique e Thiago Heleno, Kaiser e Cadu, que são duas duplas que mostram um entrosamento muito grande. E eu vejo que o técnico tem importância, velho. Obviamente o técnico tem importância, a comissão técnica tem importância. Mas o que o entrosamento de grupo, o que um grupo mobilizado, o que um grupo que conversa, o que um grupo unido pode se fazer, é brincadeira. União é um dos fatores mais fodas no futebol, cara. Isso tá dentro do que eu sempre falo, de mobilizar um grupo, mobilizar um elenco e tudo mais. E a União tá muito dentro disso. Então, que 2020 o Atlético desenvolva esse futebol coletivo. 2020 não, né? 2021 o Atlético desenvolva esse futebol coletivo, que já mostrou bons sinais na temporada 2020, não vou mentir não, mostrou bons sinais sim na temporada 2020. Alguns jogos desses que eu citei que empolgaram, foram jogos assim que você olhava e falava, caralho, o Atlético recuperou mesmo, assim. E que a união do grupo, que o entrosamento fora das quatro linhas do grupo seja ótimo. Na reta final ali eu já vi um passeio de barco, de Jandrei, de Canezinho, de Kaiser, de Jadson. E eu acho que o Jadson é uma peça importantíssima, cara. Eu sou super reticente pra elogiar o Jadson. Super reticente. Não gosto de elogiar o Jadson, não acho que faz tão bem pro Atlético assim dentro de campo. Mas dessa questão de vestiário, dessa questão de unir o grupo, o cara é sinistro e precisa ser valorizado. E isso pode ser um dos fatores a reconhecer toda a importância do Jadson, do Jadson. Então é isso, rapaziada. Que esse modo automático do Atlético, que esse piloto automático na hora de vencer partidas, na hora de golear, na hora de se impor dentro de casa, volte e que o Atlético tenha um ano mais tranquilo em jogos que deveriam ser tranquilos. E o Atlético prontamente se complicou. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.